Olha a roupinha dela. Cadê? Virei, Bê. Então, minha gente tava minha perreando pra resolver o negócio que ela quer fazer. Aí agora eu vou resolver, né, Bê? Falei com a Andriele que a gente vai resolver o negócio. Depois eu vou explicar tudo. Gente, o que eu fui resolver com a Andriele foi que a Andriele tava minha perreando e a perreando o Cris, que é nossa assessora, pra dar um celular à prima dela. Aí a gente foi em Palmares hoje, peguei esse celular, que desde que a gente chegou, a Andriele tá minha perreando. Eu tenho três sobrinhos, tenho duas meninas e um menino. Vitória, que foi a menininha que odeia a bicicleta e a Andriele deu o celular a ela, a Ariely. A Andriele tá dando um presente pra você, agora cuidado! Agora quebra, vice-merda! Gente, eu vim aqui, pro meu amigo Luiz, comprar, pegar o presente da minha priminha, né? Então, gente, eu já acabei de chegar. Gente, acabei de chegar na viagem. Gente, você pesa muito tanto. Por que, gente? Eu tava arretando muito minha mãe, muito a Cris, pra dar um celular à minha prima, né, gente? Porque minha prima tá sem celular, tá com o celular do pai dela. Ela não pode abaixar nada do celular dela, né? Então, agora a gente vai dar um presente. Tô muito feliz. Não, peraí, hoje, minha gente... Hoje tá demais, viu? Não reparem que eu já tirei a blusa aqui. Quando eu fui de lá, saí, eu olhei, tava me olhando no espelho. Ó pra quê? Tá demais, mamãe. Agora, quando eu fui pra Salvador, a Andriele falou comigo. Ela disse, tá certo, eu vou falar com o Cris pra ver se a gente consegue uma parceria pra gente dar um celular a ela. Porque minha sobrinha tava sem celular. Ela tava usando do pai dela. E minha sobrinha gosta de mexer no celular, baixar um monte de coisa. Baixar o Free Fire, pra jogar. Aí o pai dela não deixa. Ela abaixar nada no celular. Tava usando o celular do pai dela só pras atividades da escola. Só que daí, ela não podia abaixar nada que ela queria no celular. Aí a Andriele tava me aperrindo pra dar um celular a ela. Aí eu peguei, falei com o meu amigo Luiz. E falei com a minha assessora pra gente dar um celular a ela. Pra tomar daré. Aí todo dia essa menina ficava me aperrindo. Mãe, a gente vai pra Palmares quando? Mãe, vamos hoje. Mãe, vamos... Pronto. Dessa semana que a gente tá, desde segunda-feira essa menina tá me aperrindo. Acorda logo cedo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Ela tá super feliz pela prima dela. Ela... Quando eu dei a bicicleta à Vitória, ela disse logo. Mãe, eu quero dar um presente à Ariel. Eu postei uma foto nova lá no feed. Vou perguntar à Andriele a opinião dela. Como é que tá a foto? Aí, gata. Gostou essa da minha foto nova? Gostei, mas não gostei. Só porque cantar muito interessante pra mim. Calca, meu Deus. Só queria um pouquinho de paz pra me dormir, mas... Gente, hoje ela disse que ia cantar a minha música. Eu inventei outra música. Vamos ver. Cadê? Eu te amo, meu estilo. Tudo bem com você. Eu te amo. Eu te amo, meu estilo. Tudo bem com você. Pabllo Vittar. Eu e a Andriele a cantar músicas, assim, bem inspiracionais, bem bonitas, né, Andriele? Bem, assim, que falei de coisas boas pra gente. Vamos lá. Eu vou começar primeiro, tá? Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei. Agora, Andriele. E pina esse cachorro, vira lá, tá? E pina esse cachorro. Andriele. É música inspiracional, Andriele. É inspiracional. Você não quer ficar comigo, não quer me dar atenção. Eu vou morrer. Vocês viram que o Kawai tá pagando 4 mil reais pra você convidar 25 amigos, né? Então eu vou deixar aqui o meu código e o link pra vocês ir lá, viu? E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho